Olá gente, tudo bem? Estamos chegando ao final de mais uma série de estudos da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui no estudo da penúltima lição, penúltimo dia. A gente tem por título principal dessa semana a lição de número 11, o cristão e o trabalho. E a gente pôde contemplar tantas e tantas lições para a nossa vida, não? A gente já pôde compreender que nosso trabalho é uma benção, que Deus nos chamou para sermos abençoadores do nosso trabalho. Deus nos chamou para que através de nossas mãos a gente possa abençoar outras pessoas. E hoje a gente vai compreender a teologia básica a respeito do cristão e o trabalho. E a lição tem por título o trabalho e a mordomia. A mordomia a gente já conhece que ela existe em seus pilares os quatro T's. Templo, tempo, tesouro e talento. E no nosso trabalho precisamos aplicar todos esses T's para que a gente possa de verdade ser um mordomo de Jesus no nosso trabalho. O primeiro deles é o templo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. É como se Deus exortasse por nosso intermédio, através do nosso corpo. Ou seja, você aí no teu trabalho, o teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Você é a igreja, talvez que muitas pessoas vão conhecer. Aí os teus colegas desse trabalho possam, talvez, não conhecer acerca de Jesus, acerca do cristianismo, acerca da Bíblia. Através do teu trabalho, você vai poder apresentar Jesus para os teus colegas. Quer ver um exemplo? O teu corte de cabelo. Você pode achar algo simples. Mas é, talvez no teu corte de cabelo, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você possa exortar a Jesus Cristo. Segundo aspecto da mordomia, o tempo. Através do tempo que a gente dedica para abençoar outras pessoas, abençoar os nossos colegas de trabalho. Através da gente, no nosso tempo que a gente tem ali com os nossos colegas, nós precisamos ser Jesus Cristo. Sabe? Na lei do desbravador tem algo que me impressiona muito. Que uma das leis diz que a gente precisa ter um cântico no coração. Ou seja, no tempo que a gente está ali com os nossos colegas de trabalho, precisamos ter um cântico, um louvor no nosso coração. Através do nosso sorriso, precisamos exortar Jesus Cristo através do nosso tempo. Medique tempo, converse, exorte, abençoe os teus colegas de trabalho. Terceiro aspecto é o tesouro. Através dos nossos bens, também precisamos exortar Jesus Cristo. Ele fez tudo pela gente e por reconhecimento e por gratidão a tudo que Jesus é e tem feito na nossa vida, nós devolvemos aquilo que é dele. Através do nosso tesouro. E por último, o quarto T é o nosso talento. Você aí no seu trabalho, sei que é muito talentoso. Você tem dons, tem talentos, tem colocado isso em prática na casa do Senhor, mas também aí no seu trabalho. Que as pessoas, os teus colegas ali que estão te rodeando, as pessoas que trabalham com você, possam enxergar você, um cristão verdadeiro, porque você utiliza os teus dons e talentos no seu trabalho, mas também para serviço do rei. Que você possa reconhecer que esse dom, que esse talento não vem de você, mas é uma dádiva de Deus na sua vida. Mas que você de verdade possa compreender esses quatro teis e possa ser o mordomo de Jesus aí no seu trabalho. O mordomo cuida das coisas do seu chefe. E a gente cuida das coisas como o mordomo cristão que a gente é, cuida das coisas do nosso Pai Celeste que está lá no céu. Portanto, que você possa ser Jesus, um verdadeiro mordomo aí para os teus colegas de trabalho. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para sermos mordomos teus. Que o Senhor possa abençoar cada querido irmão, cada querida irmã que está nesse momento nos assistindo. Para que eles possam compreender e ser uma bênção e um mordomo aí no trabalho deles. Que Senhor, que os colegas que ali rodeiam eles, possam enxergar neles Cristo Jesus. Neste momento eu quero te suplicar que o Senhor possa os utilizar como instrumento poderoso em tuas mãos na pregação do Evangelho. Fica conosco, que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica conosco, que oramos agradecidos em nome de Jesus. Fica conosco.